Grummeister com Mcdonald's Treasure Land Adventure. Esse jogo está correndo na versão Beginner e NTSS, tá? Esse jogo é separado do Chip, né? E também no formato dele. Tem aí o Beginner e o X, que são as dificuldades do jogo, mas também tem as versões NTSC e PAL, né? Que é o PAL e, obviamente, a diferença é que NTSC é mais rápido, roda a 60 fps e tudo mais, o que o PAL roda a 50 fps e... Daquela época, né? Oi? A clássica diferença é daquela época, né? É, geralmente o PAL era as TVs europeias, né? Era o nome das TVs europeias, então muitos jogos europeus rodavam as 50 fps, né? É, aqui no Brasil tem a PAL-M, né? É, só que se não me engano, o PAL-M aqui é na 60 fps, né? Então, é mais uma regra. Mas enfim, falando sobre o preset do jogo aí, né? Se não me engano, não sei se o... É... Achei que ele já tinha feito a coisa. Mas... Ele provavelmente vai fazer um pequeno setupzinho pra trocar a linguagem do jogo. Vamos ver se ele vai fazer isso. É um pequeno código que você faz no jogo, que você pode trocar aí a... É o cheat code do jogo, né? Você pode escolher level select, mas também você pode trocar a linguagem do jogo pra japonês, japonês e japonês um pouco mais rápido. E... É... O... O Gromaster tá tendo um pouco de dificuldade, porque a demo do jogo é muito rápida pra acontecer, então... Ele... Tá toda hora entrando na demo play, mas já estamos aí no jogo. E é isso. A gente tem o Ronald McDonald aí, né? E ele tem... A gente tem três botões nesse jogo, né? Um botão pra atacar magia, a outra pra pular e a outra pra usar o nosso Nelson pra poder... Pegar nessas plataformas, nessas alavancas que tem aí. E vocês vão ver bastante o uso dessas três mecânicas do jogo. E... É assim, o Ronald McDonald ele pode castar magia. E é uma magia bem OP, porque ela tem um range absurdo e um... Uma hitbox bem alta. Né? E então... É basicamente uma run de execução, ela não tem glitch, ela não tem nada muito importante. É só você saber fazer os inputs no momento certo, na hora certa. Ahn... E aí vocês podem ver, né? Que na tela você tem aí a usar o... As joias e as flores. A gente tem... As joias seriam os hamburgas, né? Seriam a nossa vida, né? A gente pega... A gente começa com cinco, mas... A gente vai ter alguns refis aí de vida máxima que vão aumentar o nosso HP. Ainda... Ainda no final da primeira fase a gente vai estar com a vida... Com essa barra bem completa. Ahn... E as flores... As flores azuis, as flores... As flores... Azul não. Amarela e branca. A função delas é... Toda vez que você tá... Você perde uma vida... Quando você tá de vida cheia, elas não são oitens, mas... Caso você perca uma vida e pelo menos uma delas esteja completa... Ainda se tem duas flores amarelas ou três flores brancas... Elas... Preenchem uma... Uma joia sua, né? Uma vida sua. Então... Essa é a funcionalidade delas. Tá? Ahn... Então a gente já pegou aí... Inclusive o Groom Mars já pegou todos os... Todas as flores, né? Essas flores seriam respectivamente... Milkshake e batata frita, né? Então... Que vai ser... Um pouco... Uma coisa... Tipo uma... Tipo uma coisa... Como um backup, né? É tipo um backup, mas... Ahn... Nesse começo ele é bem importante... Porque como a gente não tem a nossa vida completa ainda, né? A gente não tem... Ahn... As semanas são oito ou sete agora... Joias... Ela vai ser bem útil... Principalmente nessa fase aqui agora... Onde... Você usa bastante da... Do damage boost, né? Do jogo... Ahn... E uma forma como você faz damage boost no jogo sem tomar knockback... É... É... De duas maneiras... Mas aqui... É... Enquanto você tá no pulo, você pode apertar o botão de lenço... Pra poder ignorar o hitbox enquanto você tá no ar... Né? No knockback no caso... E... Como a gente já tinha pego todas as... As flores possíveis ali... Ahn... Não... Não deixou... Não deixou a... Essa fase bem arriscada, né? Mas... De réis... Tá bem tranquilo né? O... O... Mas agora vai evitar esses inimigos que estão na tela né? E... Já estamos indo já em direção à primeira... O primeiro boss do jogo... Em... Onde tem... A gente tem apresentado uma mecânica bem interessante. Então, temos aí o boss, né? Precisa pegar tudo isso para o boss spawnar. E o primeiro boss é um tomate. Só que esse tomate... Os bosses desse jogo, como que eles funcionam, né? Para você poder bater neles, eles precisam delenar a sua vida. Porque eles comem a sua vida, então ficam suscetíveis a dano. E aí, uma maneira muito boa de dar dano, pelo menos nesse primeiro esboço que a gente vai ver, é ficar agachado e espamar magia. Que faz com que você cause o máximo de dano possível em menos tempo. Então, passamos pelo boss tomate. E agora a gente está na segunda fase, que começa aí a sessão de auto-scrollers desse jogo, né? Esse, inclusive, é um auto-scroller enorme nesse jogo. Não são auto-scrollers de 4 minutos aí. Preparado em duas telas. Então, não tem muita ação envolvendo, né? O que o Grumbach vai estar fazendo nesse momento, na verdade, é tentar pegar o máximo de balões possíveis. Para quem não sabe como funcionam os balões. O balão, ele é a nossa segurança de queda do jogo, né? Toda vez que você cai de um buraco e você tem um balão reserva, você pode... Você vai gastar ele. E você usa esse balão na run para poder alcançar áreas mais distantes. e fica aí vulnerável por um certo tempo também, tá? Então, lá na frente, ter balões é crucial, porque a gente consegue fazer várias sessões muito mais rápido tendo esses balões, certo? Mas, de resto... Mas, de resto... Principalmente quando ele fez isso na primeira fase, para subir numa... É... Na primeira fase você já tem um balão, né? Então... Você não precisa se preocupar, né? É só você cair e usar ele. Mas, mais pra frente, vocês vão ver a sua utilidade do balão. Tendo posto em prática. Aproveitando, acho que dá para falar também um pouco sobre a história do jogo, né? E como eu considero o Ronald McDonald um dos vilões mais... Um dos personagens mais macabros desse jogo, de toda a história. Para quem não sabe, a história é a seguinte. O Ronald McDonald estava de boa aí no mundo dele, tá? E aí ele simplesmente tropeça num pedaço do mapa do tesouro. E ele pensa... Hum, um mapa do tesouro. Isso significa que deve ter um tesouro em algum lugar. Então, eu vou caçar esse tesouro. E ele vai atrás dos pedaços do mapa do tesouro. Só que... Cada pedaço do mapa tá com alguns vilões, né? Então, cada fase tem um vilão e cada fase a gente vai recuperar um pedaço desse mapa do tesouro. E... A gente tá, né? Indo atrás. Então, a gente já tem metade do mapa em nossas mãos. Então, a gente tá indo atrás do resto. Hum, pra poder saber aonde tá esse maldito tesouro. E... E agora, finalmente, a gente tem a... Uma fase que... Uma parte que não é auto-scrolling. Infelizmente, o Grandmaster foi pego pelas balarinas. Hum... Então, ele vai ficar um pouquinho preso aí. E vai tomar um pouquinho... Vai tomar um dano aí. Vai perder... Uma... Um dos backups de Floor ali. Mas... Não tem problema. E agora, a gente tem a... Uma das personagens do jogo aí. Uma das personagens da turma do McDonald's, que é a Birdy. The Early Bird. Né? Ela tá presa, né? A gente tá num cenário de circo, né? A gente tá num trem que transporta circo e... Ela acabou sendo presa pelo dono do circo. E ela fala que... Pra poder você... Pra poder sair do lugar, né? Ela precisaria... Que você precisaria entregar... Joias pra ela. Pra ela poder comer e ficar forte e sair da prisão, né? Então... Como eu havia falado anteriormente... Aqui começa a entrar o... A parte que não faz sentido desse jogo, né? A parte Out of Contest. Não necessariamente Out of Contest, né? Mas sem sentido mesmo, porque... Se você troca por Hambúrgia, faria muito mais sentido, né? Então... É... Onde essa parte da censura começa a... Ficar bizarro, né? É. E agora essa parte... Essa parte na... Oi? Eu queria comentar muito que tem uns bichos... Que parece aqueles bichos de peluça que vende... Muito estranhos. Não, então. Essa parte... Ela parece suspeita, mas na verdade ela faz um sentido... Absurdo, porque... Vocês não estão escutando, mas na verdade agora está tocando o Lago do Cisne. Então... Tem essas valerinas que estão dançando, né? E estão dançando ao som de uma música orquestral, né? Então... Parece... Meio sombrio, mas na verdade... Essa parte ela faz total sentido, dado o que tem nela, né? Mas é um outscroller também, né? Não deixa de ser um outscroller. Não deixa de ser um outscroller, mas é... Ele é quase o calor, né? Como você falou, isso é um trem de circo, então... Isso. Valerinas, circo. Faz sentido. Exatamente, exatamente. Então agora a gente está no primeiro... Está no nosso mid-boss aí, que é o dono do circo. É uma boss fight bem tranquila, então... Tudo que você precisa fazer é agachar e espabar tiro. O dono do circo aí sendo... Ok, estava disfarçado de um cachorro irado. Não, na verdade ele não está disfarçado, né? Ele só estava com o chapéuzinho mesmo. Aí você bate nele, bate, bate, bate... E aí ele só desiste. Só que aí o trem para e joga eles lá para o precipício. E como a gente salvou a Birdie, ela vem no resgate e salva a gente. Enquanto o dono do circo acaba morrendo. É isso. É isso. É, então, como você comentou. Realmente o Ronald parece um herói, mas na verdade para ele ele é vilão, né? Exato. Mas vocês vão entender mais para frente o porquê que eu acho isso tudo um ato vilânico dele. Enfim, um ato vil, né, no caso. Eu já sei, eu tenho uma ideia. Para deixar o McDonald's mais feliz e rico. Não, Carlos, você não viu nada desse jogo aí, não, Cuca? Mas enfim. A gente está da cidade. A cidade aí que é uma... Principalmente estamos longe de outscrollers. Mas é uma fase onde a gente tem que evitar alguns inimigos. Evitar o máximo de dano também. E tem essas plataformas, que essas plataformas são meio irritantes. Porque algumas delas só spawnam, dependendo da câmera. Tem esse lutador de sumô aí, que toda vez que ele bate no chão, muda aí a... Eu esqueci o nome disso agora, né? O ângulo. É o ângulo, mas eu esqueci o nome dessa... Desse apoio que tem, né? Ah, tá. É vergalhão, né? Vergalhão o nome, né? Mas enfim. Temos aí o boss, né? A gente vai pegar aí um XHP no canto esquerdo para poder encher nossa vida por completo. E agora é só esperar ele drenar nossa vida. E uma vez que ele drenou na nossa vida, é só a gente subir para o balão direito. E... Detonar o boss. Ou no caso, ele no lado esquerdo também, tanto faz. Mas no intuito é só agachar e espamar dano para poder derrotar o boss. Aí ele se transforma no pequeno aí. E... Hora de fazer bone, hein? Coitado, viu? Não, é o pilão, velho. Pô, Ronald era para trazer felicidade. Tô traumatizado, velho. Eita, vazou... Ih, ele tá jogando em Everdrive. Que é isso que aconteceu? Ih, rapaz. Deu ruim? Ih, deu ruim no... Ih, rapaz. Ih, rapaz. É isso, velho. Acho que o jogo crasculou. O jogo crasculou. Eu não entendi o que aconteceu, mas... Ele crasculou o jogo. Ronald crasculou de colesterol alto. Exatamente. Tá, pelo menos com aquele cheat code que a gente tinha falado, gente. Dá para você acessar o... Ah, ele vai fazer do zero? Ok, ele poderia usar o level select. Poder voltar para o ponto onde ele estava, mas... Ele vai fazer do zero, então é isso. Agora é só esperar e toma. Então agora, overestimate confirmado. É isso. É, infelizmente, uma pena. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele apertou algum botão para carregar o menu do Everdrive, mas... Acontece. Isso pode acabar acontecendo. Eu não esperava que isso fosse acontecer numa maratona, mas... Sim, sim. Eu não sei se eles têm Everdrive, mas... Quando tu entra no menu do Everdrive, tu já, tipo... O jogo reinicia automaticamente, eu não entendo muito dessas coisas. Na verdade, não. Na verdade, ele fica... Ele fica pausado, né? Onde ele... Ele estava... Antes de acessar o menu, mas... Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que o jogo só crashou mesmo, né? É, porque não mostrou nem a tela de reset, eu acho. Direita. É, porque a tela de um... O menu de Everdrive seria, tipo, o menu de... O menu de emulador, né? Mas é isso, agora eu não tenho muito o que falar, é só esperar. Aproveitar... Aproveitar... O Grum, mas eu não merecia isso, tadinho. Sim. O jogo tá... É, o Ronald é realmente o verdadeiro vilão, matando o Ronald de todo mundo, capa. Ah, eu não diria que foi o problema do jogo, tá? É, eu não sei se ele fez algum glitch que acabou crashando também. Eu não diria que foi glitch, mas deve ter sido alguma... É, deve ter mexido alguma coisa no console ali... No Everdrive. Acabou impactando, né? Uma pena, uma pena. Mas é isso, acho que dá pra esperar aí, né? A gente tem... Estava em 12 minutos, né? Então, agora é só esperar um momentinho aí... Agora, aproveitando aí pra ler algumas doações, né? O pessoal tá aproveitando esse tempo. Esse aí era o momento que a gente usava o balão, né? Como... É, pelo menos agora você pode ver a utilidade do balão, né? Lá na frente, lá pra... Lá pra quarta fase, se não me engano, que ela é muito mais útil. Na terceira fase também, na terceira fase ela também é bem útil. Mas é na quarta que... Ela é bastante crucial. É, cartucho de videogame realmente tem isso. Às vezes, quando eu tô tentando jogar um pouco de Alex Kidd... Às vezes eu tento fazer um glitch do... Às vezes eu tento fazer um glitch do Alex Kidd e como o pausa no console... Às vezes eu cracho o jogo. É triste. Ah, acho que ele tenta fazer um save state e crachou o jogo. Não, não faz sentido. Não faz sentido porque ele não poderia fazer um save state no meio da run. Não sei. E de acordo com o que eu ouvi, ele... Tentou fazer um save state durante a cutscene, eu acho. Não faz sentido porque se ele vai fazer um save state... Até porque em eventos assim, em eventos principais, eventos de maratona e tal, é até proibido você fazer um save state. Então, não sei que você tenha uma mecânica de save dentro do jogo, né? Ou você já tenha algum backup de save, caso tenha algum truque muito... Que possa danificar a run, né? Ou possa crachar o jogo, né? Mas ainda assim tem que ser algo feito por... Dentro do... Tem que ser algo da... Você possa fazer e seja uma mecânica do jogo em si, né? E não uma mecânica externa. Sim, sim, sim. Fora que esse jogo ele também não tem nenhuma mecânica onde... Você... Você vai crachar fazendo algum movimento específico. Então, deve ter sido alguma coisa no console. Isso é falta de sopro na fita. Ai, ai, ai. Pois é, pode ser, de fato. Imagina que sopro na fita danifica mais ainda, na verdade. Sim, sim. Pra que, né, com barba e tudo. É, né, líquido, né? Acabou... Agora de novo, passando por esse auto-scroller maravilhoso. Então, tipo, qualquer momento que você me dê pra falar sobre preços, eu tô ganho. Porque nós temos um monte de preços aqui disponíveis pra você e o ESA. Sim, sim. Começando por, tipo, como... O que era? 5 dólares ou algo. Mas nós temos... Eu vou mostrar um monte aqui. Porque nós temos um pin de Castlevania que eu amo. Que são os ícones clássicos de Retro. Mas é isso, né? Agora, esperar aí mais uma vez. Esse auto-scroller. Não tem muito o que dizer, né, gente? Um cenário enquanto isso. Só aproveitem aí o cenário, né? Peguem uma água. Algum, algum... Ah, eu vou aproveitar. Acho que vou pegar um aqui também. Já volto aí, peraí. Ok. Meu Deus. Nossa. Opa, valeu aí pelos bits aí, Felipe, de novo. Cara. Eu acho que deve ter o que? Uns 3 ou 4? Não sei, é o certo. Mas tem uns joguinhos de McDonald's meio PC. Se não me engano. Ok. Just processando, progressando um pouco through this section here. Chilling a bit, watching these models do their little hits. And then chilling a bit on these little, these wagons that, yeah, I mean, I'm not sure how they game speed all of a sudden, but, again, I'm not questioning McDonald's logic. Aproveitem essa música aí de circo. Mais ou menos circo, né? O que vinha no McDonald's feliz? Felicidade. Cara, não sei. Acho que vinha o que? Maçã? Algo assim? Não lembro. Vem aqueles hamburguinho pequeno. Acho que não tá vendo a noninho. E o jogo do McDonald's pra tu sofrer em casa. Porque o joguinho é difícil. Um pouquinho difícil. Capa. Cara, esses... Esses bonecos... Esses bonecos, isso dá um medo. Esse daí, esse daí que... Aqueles bonecos de pelúcia, eu não lembro. A hora de comer o McDonald's feliz. Acho que dá pra comprar ainda, né? A gente só não tem idade. Fiz bad. Bacana. Só falta... Meu Deus. Agora, vamos ver se ele não vai ser pego pelas bailarinas. Não foi pego pelas bailarinas. Muito bom. Cara, real. Esses brinquedos aí de... Eu não sei o que que é. Eu esqueci o nome. Do... Do brinquedo da vida real. Aparece muito bem esse brinquedo da vida real. Jogo do fofão. Ai, meu Deus. Vamos voltar para os bailarinas. Os estranhos, estranhos, estranhos bailarinas. UB! Espera para os bailarinas. Você tem algumas coisas que você quer para... Opa, pronto. Voltei. Eu não sei se o Felipe... Eu não sei se vocês responderam a pergunta do Felipe Hong Kong. Mas... Para te responder, tá? Pelo que eu lembre, cara... Assim, jogo tirando esses jogos de... Flash e tudo mais. São três... Tem três jogos do McDonald's. Pelo menos que eu lembre, tem três. Esse, né? O McDonald's Treasure Land Adventure. O McKids, que é um jogo do Nintendinho, tá? E... O Global Gladiators, que se eu não me engano, saiu para o NES. Acho que chegou a sair para o Game Gear, se eu não me engano. Então, você tem esses três jogos, tá? Eu não lembro de ter algum outro jogo do McDonald's, além desses três. Talvez tenha, eu não estou lembrado. Mas, pelo menos, esses três... São jogos relacionados ao McDonald's. E jogos totalmente diferentes, né? Tem a ver com o de Flash, né? Que você falou. Eu estava mais contando o de Flash, quando eu vi a pergunta. É, não, é. Quando você considera um jogo assim, você considera jogo... Oficial, né? É, serve para console e tudo mais. É, e tem esse jogo secreto aí, que era para treinamento de funcionários do McDonald's, né? Que, hoje em dia, é até um espijão que ficou bem popular, inclusive. Espijão do jogo, do show do milhão, sim, tem. Tem? Acho que tem. Se não me engano, acho que tem do 4, que é para PC, eu acho. Para... É. Para. É show do milhão, né? É, tipo, é. Assim, se tem... Se tem speedrun do Roda da Fortuna, que é o Roda Roda, eu não duvidaria de ter um show do milhão. É, só ser um gênio e fazer speedrun, simples. Se você perguntar o que é o Gumpel, é. Capa. Agora a gente vai para a cidade. Você disse que a cidade não tem um auto-scroller, porém, na vida real, tem um auto-scroller chamado trânsito. O que é o Gumpel? Pô. O que é o Gumpel? E o dia depois, eu vou ensinar vocês aqui, o modelo de hotel com o Hotel Mario. Clique as portas. Clique as portas. O Mario vai fazer isso para vocês. Hotel Mario. Foge as portas. Muito bom. Eu não sei, eles vão rir para a Run, velho, eu acho que eles vão rir para a Run, uma pena, acho que ele acabou confundindo com os botões do Everdrive dele Ah, cara, que pena, mas cara, não, não, um shoutout pro Grump, cara, gente bonita pra caramba Isso, ele faz vários jogos também É, ele faz vários jogos também, se eu me engano ele faz alguns jogos de Game Gear também, é um cara bem legal Coca-Cola Kid, outro Mario Isso, verdade, Coca-Cola Kid, não é verdade Mas, gente, quem quiser conhecer o jogo aí, tem a leaderboard do jogo É um jogo bem legal, é um jogo bem rápido também, né, papo de 20 minutos, 21 minutos aí, não tem muito segredo É um jogo que é muito mais execução do que qualquer outra coisa E eu já conheci esse jogo por um tempo, né, e por hora também vou estar finalizando a minha participação na ESO Então, muito obrigado aí por terem acompanhado, espero que vocês tenham gostado tanto desse jogo quanto do James Pond Eu faço... Eu só corro o jogo de Mega Drive, cara, só corro o jogo de Mega Drive, então se você gosta de conteúdo de Mega Drive Se quiser esbarrar aí, eu tô por aí, tem aí minha Twitch também, que é time Gabriel E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, continue acompanhando essa Summer aí, vou deixar passar o bastão aí pro Cuca E vejo vocês no próximo evento, valeu, valeu, valeu Muito obrigado aí, time, pelos comentários, grandes comentários, vai lá, mano Uma pena que repara o Run, né, cara, pô, tô triste Mas ainda assim, muito obrigado aí, time, pela participação, foi muito legal comentar com você Agora já preparando aí o setup para outro joguinho Aproveitando essa música deliciosa Quero saber quando ele encontra todos os mapas do tesouro Ué, então, ele encontra... Ele encontra o One Piece Ah, muito bom Ele não conseguiu zerar o jogo, não, jogatina Ele... Ele repara o Run para não dar overestimate É que tava muito, muito acima Ele não conseguiu zerar o jogo, não, jogatina 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 Obrigado.